Você acaba sempre enrolando o meu coração Sempre me coloca na palma da mão Sempre faz o que bem quer comigo Você sabe que eu acabo te dizendo sim Sem você a vida fica tão ruim Por isso você sabe me pôr de castigo Você acaba sempre enrolando o meu coração Sempre me coloca na palma da mão Sempre faz o que bem quer comigo Você sabe que eu acabo te dizendo sim Sem você a vida fica tão ruim Por isso você sabe me pôr de castigo Você sabe que é bom Você acaba sempre enrolando o meu coração Sempre me coloca na palma da mão Sempre faz o que bem quer comigo Você sabe que eu acabo te dizendo sim Sem você a vida fica tão ruim Por isso você sabe me pôr de castigo Você sabe que é bom Você sabe que sem você não consigo Você sabe que eu sei Então vem me tirar do castigo Você sabe que é bom Você sabe que sem você não consigo Você sabe que eu sei Então vem me tirar do castigo Você sabe que é bom Você sabe que sem você não consigo Você sabe que eu sei Então vem me tirar do castigo Você sabe que é bom Você sabe que é bom Você sabe que sem você não consigo